Olha, um incêndio de grandes proporções foi registrado no Vale do Asso. As imagens do fogo são impressionantes. Ó, ó. Uai. Cadê o fogo? Ah, gente. Ele colocou o fogo. Deus é mais. Ah lá, um risquinho, diretor. Ah lá, o tamanzinho que começou o fogo. Ó, agora mostra, diretor, o que virou o fogo. Pequenininho. Olha lá. Ó, gente, se tem um trem que eu não faço, esse negócio de colocar fogo ne... ne mato. Não, porque não tem controle. Não, ninguém tem controle, não. Câmaras de um circuito de segurança flagraram a ação criminosa da pessoa que colocou o fogo na deverjetação, como a gente viu ela lá, a pessoa. O caso foi registrado na cidade de Coronel Fabriciano. A Gisele Ferreira tem detalhe. Misericórdia, Gisele. Boa tarde pra você. Olá, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Uma área extensa de vegetação foi consumida ontem pelo fogo em Coronel Fabriciano. E olha só, essas imagens foram registradas por um circuito de monitoramento que existe ali no local e flagraram o momento que o criminoso colocou fogo na vegetação. A gente vê aí que ele caminha lentamente, depois, assim, do nada, ele coloca até fogo e sai. Depois, ele parece que coloca fogo também em um outro ponto deste mesmo local. O resultado desta ação criminosa, a gente vê aí nas imagens, uma área extensa de vegetação completamente consumida pelas chamas. A Polícia Militar de Meio Ambiente já está, inclusive, no encalço destes criminosos. A gente vê aí pelo menos duas pessoas, né? Um que aparece nitidamente nas imagens. A Polícia Militar esteve hoje pela manhã pra fazer também a análise ali do local atingido, da área atingida também. E olha só, e também pra tentar localizar, identificar estas pessoas, principalmente esse aí que aparece nitidamente nas imagens, a polícia está no encalço para prender estes criminosos. Eu volto com você.